Dois homens foram presos ontem à noite no bairro Santa Luísa, em Itajubá, no sul de Minas, por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Iron Jordan Abreu Matos, de 25 anos. Ó, velho, esse aí, esse aí, quando foram registrar ele, eles estavam entusiasmados, hein, Rubinho? Viu o nome do cara? Viu? Viu o nome de eleitado? Iron Jordan. Imagina só, imagina você passeando na pracinha e aí passa uma mocinha, Oi, como vai? Prazer, você vai conhecer. Qual é o seu nome? Meu nome é Iron Jordan. Adianta nada ter um nome bonitão neles, olha lá. Igor Vinícius Gonçalves Ribeiro, de 18 anos, e o Iron Jordan, de 25, foram flagrados vendendo drogas. Com eles, a polícia encontrou dinheiro. Na casa deles foram achados dois revólveres, munição, 85 pedras de crack, 5 tabletes de maconha, cocaína, 700 reais de dinheiro. Também foram apreendidos uma balança imaterial usada para embalar drogas. Os dois suspeitos foram levados para o presídio de Itajubá. Aí, hein, chegou lá no presídio, tá? Já conhece o processo de merda, parceiro? Já. Põe a mãozinha pra trás aí, volta pra mim aqui. Mãozinha pra trás. Mãozinha pra trás. Conhece o processo de merda já? Já. Prepara pra foto aí, cara de mal. Qual é o seu nome? Iron Jordan. Hã? Já sabe como é que funciona? Pra ir pra cela? Como é que faz pra ir pra cela? Aumenta aí. Já sabe como é que é? Ah, eu sou na plaça. Reto pra cela. Mãozinha pra trás. Pescocinho de pombo. Isso, na plaça.